Aqui comigo Dídimo de Castro, nosso comentarista esportivo. Vamos falar de Copa do Brasil. Bom dia Dídimo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Copa do Brasil ontem à noite, Corinthians perdeu, Palmeiras e Fluminense venceram e um jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, Chapecoense e Atlético Mineiro. Vamos então ver aí o que aconteceu ontem à noite. Logo no primeiro tempo, o lateral Guilherme Andrade tentou tirar a bola da área, mas acabou fazendo gol contra. E ficou nisso, 1 a 0 Bahia. Mas a derrota não tirou a vaga do Corinthians, já que o Timão havia vencido por 3 a 0 o jogo de ida no Itaquerão. No Pacaembu, o Palmeiras dominou o jogo e venceu o Havaí. Na cobrança de lateral, a bola sobrou para Mux na entrada da área, que marcou o único gol do jogo. Foi o primeiro do argentino com a camisa do Verdão. O Fluminense venceu a América do Rio Grande do Norte na Arena das Dunas. Logo aos 9 minutos de jogo, Chiquinho cruzou para Cícero Fazer de pé direito. No segundo tempo, o meio campo voltou a marcar também com um cruzamento de Chiquinho. Fred deu um lindo passe para Conca, que driblou o goleiro e decidiu a partida. Final, 3 a 0. Agora tem o jogo da volta. Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro e o Chapecoense disputaram uma partida atrasada da décima rodada. No final do primeiro tempo, a bola sobrou para o zagueiro Jailton abrir o pacar de cabeça. O galo só reagiu aos 47 minutos do segundo tempo. Leonardo Silva deixou tudo igual. Aí, Dízimo, então, essa rodada do um jogo do Campeonato Brasileiro e a rodada da Copa do Brasil. Exatamente. Agora, a Libertadores ontem, o primeiro jogo da decisão, foi realizado em Assunção do Paraguai e deu empate 1 a 1 entre o nacional local, que só empatou no último minuto, e o São Lourenço da Argentina. O segundo jogo será em Buenos Aires, quarta-feira que vem, e vai sair o campeão. O time argentino joga muito mais futebol, hein? Provavelmente será o campeão. Será campeão em casa, grande final, então. E o Papa Francisco vai comemorar, né, a TVC, né? Ele vai torcer muito, né? Rezar para que o São Lourenço ganhe, que é o time do Papa. Os paraguaios não vão gostar, não, né? Não, não vão. Querem que o Papa fique em cima do burro. Não.